Olá família, bem vindos a mais um vídeo Antes de começar essa história galera, eu peço a você que já se inscreva no canal Ative o sininho, deixe seu gostei e o seu comentário E domingo tem live especial de 100 mil inscritos E conto com a presença de vocês à tarde, ok? Então, se vocês gostarem desse tipo de vídeo que estou fazendo hoje aqui com pokémons Já deixe nos comentários se você quer mais ou não, ok? Se você gosta ou não ou só quer os dinossauros Que aí eu vou continuar com a série se vocês gostarem Então, vamos lá que está muito legal essa história Aqui está uma pequena família de Charizard Isso mesmo, o pequeno Dragão do Fogo Eles estão muito felizes, pois o seu primeiro filhotinho acabaram de nascer esse aqui mesmo O seu papai tem a missão de buscar alimento para eles, pois eles são Dragões do Fogo A sua mamãe tem a missão de ficar tomando conta do pequeno Traquino Charizardzinho Filhote, você é muito lindo, você parece comigo, você é minha cara no filhote Querido, você sabe que não muda muita coisa entre nós, né? Então, ele parece comigo Papai, papai, mamãe, oi papai, mamãe, eu estou com muita fome, papai, mamãe, quem vai buscar comida para mim? Eu vou, querido, pode ficar aí, estou indo, já volto, rapidinho Eu vou, eu vou, eu vou, caçar por meu filhinho Eu vou, eu vou, eu vou, eu acho que eu preciso fazer uma dietinha Eu estou muito gordinho, ai, está difícil ter para vular Eu estou muito pesado Ah, mas eu preciso caçar alguma criaturazinha Não sei, preciso trazer alimento, olha Tem um pokémon morto aqui O que aconteceu com ele? Nossa, alguma criatura deve estar matando os pokémons daqui Eu não sei o que está acontecendo comigo Olha, tem um pequeno Dilophosaurus Vem aqui esse Dilophosaurus Boa, o Dilophosaurus não aguentou as minhas chamas Olha outro Toma, vem aqui Eu sou o pequeno Charizard, o dragão do fogo E vocês não podem ir comigo Opa, a tartaruga é gigante Vem aqui essa tartaruga Isso Vamos Ai, ai, ai Isso Tome, 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 tome Oi Meu Deus, vamos, vamos Voa, voa, voa Eu preciso levar alimento para o meu filhote E logo, logo terei que ensiná-lo a caçar Ou a voar Isso mesmo Opa Estou ouvindo alguma coisa aqui Olha Oi pokémonzinho Tudo bem, criaturazinha? Ela está fugindo? É uma lia, sal? Oi Tudo bem? Ela é uma do tipo planta Você quer ser minha amiga? Não Pronto, eu não irei Nossa Pokémon em perigo Pokémon em perigo Sai Sai, seu ultrapto Eu sou o defensor Dos pokémons Ahá E não dos dinossauros Os pokémons precisam reinar aqui Oi Olha Tem muitos aqui Eu pensei que só tinha minha família Mas não Tem vários Opa Tem aqueles ali Tem uma caída Oi O que aconteceu com você Pequena? O que foi? Essa Nidoking está morta Mas que criatura teria coragem De fazer isso com ela? Não sei Ela é tão bonitinha Tão fofinha Opa Opa Quem é você? O que você quer aqui? O que você quer? Nossa Parece um pinteiro Ai Ele está me atacando Ai Eu preciso subir Eu preciso voar Tome aqui Fogo Nossa Ele está me atacando Meu Deus do céu Ai Vamos aqui Eu vou para essa montanha aqui Para ver se ele não consegue me alcançar Oi 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 Saia Saia Me deixe em paz Me deixe em paz Os Os pokémons Irão reinar aqui Os pinossauros irão perder Oi Oi Toma Nossa Ele é muito rápido Eu preciso descer Eu preciso descer Voando Eu não vou conseguir acertá-lo Olha Eu estou bem gordinho Eu estou fora de fome Preciso fazer uma dietinha Toma aqui Isso Acertei Mais uma Isso Vai Consegui Ele caiu Ai Nossa Nossa Minhas asas estão ficando Opa O que é isso Ai Criaturas Não Deixa ele em paz Pare com isso Pare de brigar Vocês dois Vocês dois tem que se unirem Parem Já falei O Itarraptor Deixa ele em paz Meu Deus Está muito difícil aqui Não Você matou Saia daqui Vocês irão pagar com suas próprias vidas Seus Itarraptores Ai não Não posso deixar que a injustiça dessa Aconteça Ele vai pagar por isso O Itarraptor Toma Isso mesmo Acho melhor Voltar para ver como meu filhotinho está Não quero deixar que nada de mal aconteça com ele Nem com a minha querida esposazinha Olha Quem está ali embaixo E tem uma morta Elas estão brigando O que está acontecendo ali Nossa Que criatura é essa Eu não conheço Você sabe o nome dela Comente aí Eu acho Que é uma ninja de letalhas Essa Pare de brigar Vocês dois Vocês dois Eu irei reinar aqui Vocês terão que me obedecer Se vocês Todos os pokémons Terão que se juntar Para acabar com os dinossauros Agressivos Que tem aqui Pois nós temos capacidade De acabar com os dinossauros Mas vocês não se unem Vocês não se unem Nós vamos morrer desse jeito Olha Tem outra ali Não quero Briga aqui Está ouvindo? Vocês estão querendo me enfrentar? Tome aqui então Tome Aqui ó Nossa Eu falei Que vocês não irão brigar Quem for brigar Os pokémons que irão Que ficarem brigando aqui E discutindo Irão pagar Com as suas próprias vidas Tome Já falei Agora eu preciso voltar lá Pois meu filhotinho Precisa do seu papai De comida é claro E Eu vou precisar do meu filhotinho Para me ajudar Nessa missão Ai Ai Nossa eu comi demais Eu estou muito pesado Olha pra isso Olha pra isso Como eu estou voando Cara Eu preciso Eu preciso fazer a dietinha Estou exausto Estou muito cansado Estou muito Super cansado Olha Tem mais um pokémon aqui É um ninja Oi ninja Tudo bem? Tudo bem? O que você quer? Eu não sou ninja Eu sou o greninja Você está me confundindo? Me desculpe Eu sou o Charizard Me desculpe mesmo Eu estou tentando reunir Todos os pokémons Para acabar com esses dinossauros Agressivos que tem aqui Nós precisamos dominar Você sabe que nós temos capacidade De acabar com esses Carnívoros que tem por aqui Pois nós somos bem mais ágeis E mais poderosos Ah sim Me perdoe Mas você não poderia Você tem que ir atrás Dos Da sua espécie Dos fogons Isso mesmo Os pokémons do fogo Charizard Você precisa encontrar O Pikachu E os outros Eles poderão lhe ajudar também Eles são os mais fortes E podem evoluir E muito Você sabe muito bem disso Sei sim Mas muito obrigado Só de saber que eu tenho O seu apoio Já fico lindo Feliz Tchau tchau Fique com Deus Vou até ali Já volto Filhote Parceira Como vocês estão? Demorei Mas cheguei Papai Você demorou Estava Preocupado Contigo O que você demorou assim? Me desculpe Filhote Mas estava resolvendo Alguns assuntos Aliás Trouxe comida Para você Já já Vou regurgitar Para você Mas perto da família Charizard Tinha um terrível Chalgalion Em busca de comida Olha ali Uma família De Charizard Irei atacá-los Agora mesmo Eu não quero Que essas criaturas Reine aqui na terra Eu sou eu Que vou rinar Charizard Chegou a sua hora Vocês irão Morrer O que você quer Seu salguelho? Me nos deixe em paz Vai embora daqui Vai embora Me deixe em paz Sua criatura Imunda Vocês não sabem Mesmo com quem Vocês estão falando Vocês irão pagar Por isso Agora mesmo Parceira Para cima dele Não deixe ele fugir Tomem Aqui ó Sua criatura Toma Você quer mexer Com a minha família Então tome aqui Isso Vem parceira Me ajude Vamos Você vai pagar Por tudo Você vai pagar Isso Vamos Você se meteu Com a família Charizard Errada Vamos Ai meu Deus do céu Vai Vamos Foi isso Vamos Ai 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 Não 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 Parceira Cuidado Tomem cuidado Parceira Vamos Ai Tô muito Gordo Claro Tô fazendo Dieta Isso Conseguimos Conseguimos Olha a outra Criaturazinha Que linda Do tipo Planta Essas são Nossas amigas Nossa Parceira Foi por muito Pouco Aquela Criatura Não acabou Comigo E com Você E com Nosso Filhote Foi mesmo Querido Temos que Ficar Atento Pois Vai ter Muitas Criaturas Querendo Nos derrotar Porque Todos Querem Ter a Liderança Aqui No Planeta Terra Isso Mesmo Querida Mas Eu já Sei O que Irei Fazer Eu Irei Encontrar Com Pikachu E Com Se Você Acha Que Sim Quer Que Continue Essa Série Se Inscreva No Canal Deixe Seu Like Ativa Sininho E Deixe Seu Comentário Para Aparecer No Próximo Vídeo Ok Então Falou Até As Próximas E Fui